Ah, vamos nessa! Faz quando a gente... Não tem muita informação sobre as coisas que a gente está falando. Agora eu quero falar uma coisa pra vocês. Quem aqui conheceu o meu trabalho primeiro pela internet? Por favor, levanta a mão. Todas as pessoas. Então, isso que eu agradeço muito a internet. A internet foi muito legal por conta disso, porque deu essa facilidade de acesso à informação. Hoje, qualquer coisa que você digite na internet, ela vai te devolver milhões de respostas. E isso é muito bom. Só que a internet também mostrou pessoas que acham que nenhum assunto no mundo está completo sem opinião dela. A pessoa morre na Romênia, de gripe. Fala, não, peraí, gente. Preciso postar. Hashtag Fora Bolsonaro. Não tem nada a ver com o assunto. E aí, é isso que está acontecendo na internet. As pessoas querem falar sobre todos os assuntos, não fazem ideia do que estão falando. E aí, fala um monte de merda. E agora, está um discurso de ódio do caramba. Principalmente na política. Vocês estão vendo isso aí. Ah, Bolsonaro, seu merda. Ah, PT, seu bosta. Gente, onde é que vocês estão indo? Volta aqui. Porque, e eu estou na internet. E o meu trabalho é fazer piada. É isso que eu faço da minha vida. Sobre o quê? Sobre todos os assuntos. Eu acho que é um preconceito da minha parte se eu falar, não vou fazer piada sobre aquele assunto. Eu tenho que fazer piada sobre todos os assuntos. Só que eu tenho que aprender a fazer essa piada sem ofender o alvo daquela piada. Porque toda piada tem um alvo. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser várias coisas. Só que, ainda assim, eu posso errar. Porque todo mundo aqui pode errar. Só que, se eu errar no meu trabalho, duas coisas podem acontecer. A primeira delas, é uma piada não ter graça. A segunda delas, é eu passar um pouquinho do limite e acabar ofendendo alguém. Essa era a minha intenção? Não. A internet quer saber a minha intenção? Não! Porque é legal pra caralho xingar os outros. E aí, em 2017, eu passei o episódio que foi o seguinte. Eu tava fazendo um show, o show tava sendo filmado. Eu fiz uma piada meio que de improviso, assim, e a piada funcionou muito. As pessoas riram, as pessoas aplaudiram. Eu falei, cara, eu tenho um vídeo. E aí, eu postei o vídeo. E aí, quando eu postei esse vídeo, em mais ou menos duas horas, eu recebi umas 50 ameaças de morte. Não tem graça. Eu vou fazer a piada. Vai morrer! Você também! Você também! Uma hora vai! Quem aqui lembra daquele cara que chamava MC da Leste? Então, pra quem não lembra, era um cara que ele tava fazendo um show, ele tomou um tiro enquanto fazia show, ele cantava funk, e morreu. Outro dia, tinha uma amiga minha lá em casa, e eu sou muito limpaixo, né? Demais. E aí, tocou a música do Michael Jackson. E aí, ela falou uma frase, assim, incrível. Ela falou, esse Michael Jackson aí, né, só ficou famoso depois que morreu. E eu não tinha nem como descomer ela. Aí, eu falei... Aí, eu falei, o que você falou aí, moça? Ela falou, o Michael Jackson, eu falei, ah? Ela falou, só foi ficar famoso depois que morreu. Eu falei, o cantor? O au? Esse aí? Ela falou, não, esse aí é o Frank Aguiar. Eu falei, não. Eu falei, olha a referência do pessoal que eu tô comendo. Falei, moça, deixa eu te explicar uma coisa. O Michael Jackson, ele mudou de cor. Isso aí já, nossa, mundo todo falando, notícia, ele fez umas músicas, ganhou prêmio, o cara, todo mundo sabe uma música dele. Eu falei, é, só ficou famoso depois que morreu ele, o MC da Leste, tudo igual. Falei, não, pera. Falei, você tá comparando o Michael Jackson com o MC da Leste? pra mim é tudo igual. Falei, olha, pra mim, a única semelhança que o MC da Leste tinha com o Michael Jackson é que quando ele tomou um tiro, ele andou pra trás. Não tem graça. Parou? Não, parou. Essa piada é pesada? Dependendo do ponto de vista, pode ser. Eu pensei nisso? Não, na época eu fiz essa piada, na inocência, ela, eu não sabia ainda como funcionava essa internet aí, é, as pessoas viram, eu falei, ah, é uma piada, e postei na internet. Só que, cara, e aí eu comecei a receber ameaça, mas não era ameaça simples, tipo, ah, vai morrer. Era assim, então você vai ver quem quer tomar um tiro enquanto você faz show. se tem um negócio que eu faço é show. E eu tava em cartaz de São Paulo, né, toda, era sexta-feira meia-noite, os caras falavam, é sexta-meia-noite? Então você espera. Eu falava, ah, não vou esperar não. Não, não gosto de fazer ninguém esperar. E aí, cara, por uns dois meses ou mais, tudo que eu saía de casa, eu saía com muito medo, principalmente pra fazer show, que era onde as pessoas sabiam que eu tava. Pô, por uns dois meses eu fazia show, meio que no zigue-zague. E nenhuma dessas pessoas, nenhuma, eu tirei a piada do ar, achei prudente, falei, não vou ficar triste. E nenhuma dessas pessoas chegava pra mim e falava, cara, sério que você achou essa piada engraçada? Cara, ninguém. Ninguém chegava pra conversar, porque ninguém tinha um argumento. Ninguém só queria que eu morresse. E aí eu falei, cara, eu nem sou esse cara das piadas pesadas, pode ser que eu tenha errado, mas errei. E aí agora, eu vou morrer, é isso que tem que acontecer, entendeu? Eu comecei a ficar assustado com o ódio das pessoas e com a falta de argumento das pessoas. Eu tenho uma outra piada, essa tá na internet ainda e vai ficar. Essa é mais antiga. Eu falava assim, que quando eu ficasse velho, eu ia ficar muito zoeiro. E pô, porque eu falava assim, não, eu ia no supermercado, sei lá, encher meu carinho de papel higiênico, quando chegasse a minha vez, eu ia na fila normal, ia ter tempo, porque aí, quando chegasse a minha vez, a mulher ia falar, senhor, o senhor vai pagar como? Eu falava, pagar o quê? Ela ia falar, só compra. Eu falava, compra? Onde que eu tô? Ela ia falar, no supermercado, ela ia falar, o quê? E que era a minha família? Ela ia falar, não sei, eu falo, também não, e agora? Polícia, liga pra polícia, investigador, FIFA, FBI, liga pra todo mundo. Pau comendo, três horas depois, ela ia falar, moça, lembrei, obrigado galera, falei. Aí eu falava, por isso, que eu acho que, às vezes, o Alzheimer não é nem uma doença, não, é mais uma zoeira dos velhos. Eles têm um grupo do WhatsApp que chama Alzheimer. Eles mandam uns áudios, tinha que ver a cara do meu filho, que eu não esqueci ele hoje. Aí eu mandei, né? Aí as pessoas entenderam que era uma piada, menos uma mulher. Ela chegou pra mim e falou, Renato, sou muito sua fã, mas essa piada você não pode fazer. Eu falei, peraí, que temos um fiscal aqui. Falei, por quê? Ela falou, porque você não sabe o que é ter uma pessoa doente de verdade na família. Ela digitou, mas eu acho que ela fez essa cara. Aí eu respondi, eu falei, olha, não sei se você conhece minha família, deve conhecer, né? Porque tá falando pra caralho, mas o meu avô, ele antes de morrer, ele teve uma sequência de sete derrames e aí ele ficou oito anos numa cama. Ele perdeu a fala, perdeu os movimentos e tudo tinha que ser feito por ele e não conseguia fazer nada. Depois de oito anos, ele morreu. Aí ela falou, desculpa, eu não sabia, você pode fazer a piada sim. Tô liberado! Cara, olha esse argumento, não tem o menor sentido. Mas por incrível que pareça, esse é o maior argumento das pessoas. Eles falam, você não pode fazer piada disso, você não pode fazer piada de mulher. Por quê? Você não é mulher. Eu falei, olha, se tiver um motivo, não é esse. Entendeu? E piada pode ser, todo mundo faz piada, piada pode ser feita, aliás, ofensa que não, porque são duas coisas muito diferentes. E dá pra fazer piada com tudo de bom gosto sim. Eu vou provar, eu vou fazer uma piada aqui agora de um tema que eu acho que é um dos mais difíceis de você fazer piada sem esbarrar em alguma ofensa. E vou provar que dá pra fazer uma piada limpa, tranquila, sem ofender ninguém. Antes, eu tenho que explicar uma coisa. Desde que eu sou criança, sério, desde que eu sou criança, tudo o que acontece na minha vida, principalmente coisa ruim, o meu cérebro, ele se defende da seguinte forma, ele começa a me mandar piada. E isso é horrível. Por quê, bicho? Tá todo mundo, sei lá, aconteceu uma merda aqui agora, tá todo mundo triste. Eu também, só que eu fico assim, ó. Meu Deus, para, agora não, agora não. É terrível, eu tô falando sério, porra. Não, meu cérebro é aquele macaco do zoológico atacando bosta nos outros? É meu cérebro. Cheirar na mão, esse é meu cérebro. Porra, no velório do meu avô, o tanto, eu tava muito triste, o tanto de risada que eu dava, puta que... meu irmão, eu fiz um paletógo show com meu irmão, ele contou isso, a minha avó, ela chorou no caixão errado, eu e ele vimos isso, deixamos uns 15 minutos, falou, não deixa. Não tava muito bom, sério, visualiza essa cena, visualiza essa cena, a minha avó tinha uns 70 anos, o outro morto, uns 30. Tinha uma família chorando, caixão fechado, chega, a minha avó, meu marido, abraça o caixão, e a outra família parou de chorar. Porque mulher é assim, o cara morreu, ela, ah, ele tinha outra? E aí, cara, minha mãe, eu vou lá tirar ela, falei, não vai. Depois de uns 15 minutos, ela falou, avó, o vovô é outro? Ela falou, hã? Falei, ei, todo mundo lá, cara. Ela falou, mas esse aqui era nosso amigo, não é. Véia mentirosa do caralho. Então eu consigo ver piada em tudo, consigo ver piada em tudo. Vamos lá. O assunto é câncer. Estava sentado na minha casa, na frente da TV, vendo o jornal. E aí deu a seguinte notícia. Tinha uma menininha, que ela tinha 11 anos, ela estava com câncer, ela começou a fazer o tratamento, e o cabelo dela todo caiu, e aí as três melhores amigas dela decidiram raspar a cabeça em solidariedade a ela, e aí exatamente, uma semana depois, essa menininha morreu. Quando eu vi essa notícia, meu cérebro fez assim, e a primeira bostada que ele me acertou foi ter o seguinte raciocínio. E eu lembro, eu estava sozinho em casa, eu falei isso em voz alta. Eu estava sozinho, eu falei, mano, certeza que pelo menos que pelo menos uma das amigas, acho que as três, pelo menos uma das amigas pensou, porra, mano, que a gente não esperou uma semaninha. Porra, custava nada. Agora a gente está sem amiga e sem cabelo. Sabe o que eu acho que pode ter pensado? De verdade, eu acho que pode ter pensado, porque o nosso cérebro, ele trabalha dessa maneira, todo mundo aqui já pensou, todo mundo aqui já passou pela seguinte situação, pensar uma coisa e no instante seguinte falar, mano, eu sou um monstro, olha o que, todo mundo já passou por isso. E aí, eu estava fazendo essa piada outro dia, quando eu terminei o show, depois do show, eu tinha uma mulher com câncer, eu acho que ela até já tinha antes, mas depois do show, eu não conheço, eu não conheço. Não dá para saber. Saí, tinha uma mulher que tinha câncer me esperando. Aí eu saí, ela falou, preciso falar com você. Eu falei, aí, ó, fazer piada com tudo, olha quem é o engraçado. Aí eu falei, fala, moça, ela falou, eu queria muito te agradecer a piada que você fez sobre a minha doença. Eu falei, por quê? E aí o que essa mulher falou a partir de agora, ela mudou completamente meu jeito de ver várias coisas na minha vida. Ela falou o seguinte, ela falou, eu tenho uma doença que no estágio que ela está, as pessoas conseguem ver que eu estou com essa doença. E isso é muito ruim, porque a tendência é todo mundo olhar para mim com cara de dó. E não importa a situação que você esteja passando na sua vida, nenhuma pessoa gosta das outras olhando para ela com dó. E isso me machuca muito. Hoje, quando você fez essa piada, as pessoas riram, umas com mais culpa, outras com menos, mais riram. E me deu vontade de rir pela primeira vez. Eu queria te agradecer. O que essa mulher fez? Essa mulher fez duas coisas que a gente poderia fazer muito mais na nossa vida. Primeiro, ela não me conhecia, ela veio porque a família dela trouxe ela e tudo mais. Ela agradeceu uma pessoa que ela não conhecia pelo simples fato dessa pessoa estar trabalhando. Todos os dias, todas as horas, agora está acontecendo isso. Existem pessoas que estão trabalhando para ajudar a gente, para fazer várias coisas para a gente, e às vezes por vários motivos, pressa, por vários motivos. A gente não agradece, não olha nem no olho da pessoa, e isso acontece. Outra coisa, ela entendeu a minha intenção, ela entendeu que eu só queria fazer uma piada, porque esse é o meu trabalho. O meu trabalho é vocês sentarem aqui, eu fazer o meu trabalho e vocês irem para a casa de vocês um pouquinho mais felizes do que vocês chegaram. Outras pessoas me julgaram, ela não. Então, o que eu peço para a gente tentar a partir de hoje? Ser um pouco mais gentil com as pessoas, independente se a gente conhece essa pessoa ou não, e tentar entender a intenção de todo mundo antes de brigar, antes de xingar. Ninguém sabe da vida de ninguém, ninguém sabe o que está passando na cabeça de ninguém, porque a gente nunca, nunca vai conseguir explicar o mundo, mas com pequenas atitudes, a gente transforma ele num lugar melhor. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Aplausos 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 Obrigado.